Olá, eu sou o Newton e eu tava aqui pensando, se vocês assistem minhas lives durante 2 horas, 1 hora e meia, eu fazendo pvp, por que vocês não assistiriam um vídeo de 10 minutos de eu fazendo pvp também? Então no vídeo de hoje a gente vai jogar um pouquinho aí na arena, né? Eu tô treinando com esse time, né? Por isso que eu tô jogando fora da live. É, eu mudei completamente a minha estratégia, né? Eu tinha um time de Qt Bunny Antena aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó, meu timezinho de Qt Bunny Antena. Inclusive se alguém quiser comprar ele de mim, só me manda mensagem aí que eu tô vendendo ele, tá? E basicamente, eu preciso treinar com esse passarinho e essa besta aqui. Eu acho que depois o único bichinho que eu vou realmente querer trocar é essa besta, tá? Ela é muito boa, muito boa mesmo, só que o problema dela é que ela não é tão rápida a ponto de acompanhar o pássaro. Então pra usar essa besta com peixe é muito melhor, só que eu não posso usar essa bestinha com peixe, porque basicamente eu não quero. Eu prefiro usar esse pássaro e aí depois eu vou trocar esse mech, que eu acho que vai ser uma estratégia mais rápida, né? E como eu quero jogar mais rápido, é isso. Enfim, vamos pra mensagem do patrocinador e a gente começa a areninha. E aí eu também bloqueio o ataque dele. O que ele vai fazer no próximo round? Provavelmente me finalizar aqui, ele provavelmente deve jogar uma switch escape nesse pichinho aqui da frente, tá? Mas, eu tô confiando que o meu fear vai meio que acabar com a possibilidade de burst que ele vai ter em cima de mim. Até porque eu já tenho a Dream Bite ali, né? Então eu acho que eu garanto mais um pouquinho a mais. E tem o fato que ele pode simplesmente não querer me atacar também, né? Enfim, vou fazer isso aqui. Ele usou uma Vegetal Bite, uma Pumpkin, ok. Não foi tão legal assim. Porque, é, não foi tão legal assim. Vamos ver o que a gente faz agora. Será que a gente já vem assim? Não, eu acho que não compensa. Eu tenho que proteger minha planta, galera. Querendo ou não, o que eu tenho que fazer é isso aqui. Querendo ou não, gostando ou não, eu tenho que fazer isso aqui. Agora, ele roubou uma energia minha. Ele gastou uma dele e roubou a minha. Ele tá com quatro energias, se eu não me engano, né? Pera. Ele gastou duas energias, ok. É, ele tá com quatro energias agora. Quatro energias não vão me matar. Então, eu não preciso necessariamente ficar tão preocupado assim, tá? Só que, como eu já acho que ele vai me atacar agora, eu vou atacar também. No próximo round, olha que interessante. A gente tá com uma vidinha a mais. Ele não vai ter como jogar Whisky Fish, certo? E o melhor ainda... É que a gente pode fazer isso aqui já, ó. Se a gente fizer isso aqui, eu acho que a gente mata esse peixe. Será que a gente mata esse peixe? Eu não lembro. Como eu tô jogando com esse time agora, eu não lembro o quanto de dano que a minha Ronin dá. Eu acho que essa Ronin bufada ali daria uns 170... Vamos lá, uns 150 no bichinho eu acho que dá, vai. Vamos confiar um pouco. Vamos confiar um pouco. Beleza, ele gerou energia. E agora... Eu acho que eu vou puxar uma provável... Outra... Oh, meu celular despertando. Uma provável outra carta no pássaro. Se eu... Deixa eu pensar, galera. Se eu tentar atacar agora, eu acho que não vai ser tão efetivo. Vocês concordam? Porque basicamente, ele tem... Carta que reflete o dano milícia. Atacar com a besta na Nutcracker não vai dar certo. Mas ainda assim, ele também tem um escudinho bem interessante pra ele aqui, né? Como ele provavelmente vai jogar nesse pássaro agora... Eu vou só esquipar... Nesse pássaro não, nesse peixe, né? Vou só esquipar e jogar com o pássaro no próximo. Eu realmente acredito que isso aqui é o melhor que eu tenho pra fazer. Agora eu puxo a carta do pássaro. Ok, não foi tão legal quanto eu gostaria, não? Mas já foi interessante aqui pra gente. Hum... Acho que eu preciso fazer isso, família. O que eu não queria era gastar duas Black Mail. Mas eu também não queria gastar essas duas custos zero. Ai! Realmente não sei qual delas eu deveria gastar. Acho que se eu for com mais energia... Mas eu dou menos dano... Vamos assim, vai. Vamos assim. Você vai roubar minhas energias? Muito provavelmente. Já era de se esperar, né? Hum... Não tá tão interessante assim isso aqui, viu? Realmente não tá muito interessante. Ele pode me matar... No pássaro. Ele pode me matar... Na vista. Eu acho que ele tem... Tem potencial de dano sim pra me matar ali. Se ele quiser. Então eu vou guardar essa Cuco. Vou jogar... Pera. Vou jogar assim. Deixar a próxima carta. Ignorando o escudinho do... Dessa planta. A gente não quebrou o escudo. Isso foi muito bom. Agora... É aquela hora que a gente não sabe o que que compensa mais fazer. Eu acredito que uma Ronin e duas Nuts tem um potencial maior de dano aqui. Também tem um certo potencial de sobrevivência, né? Se eu bufasse duas vezes e desse uma Ronin... Daria aí uns... Duzentos e alguma... Duzentos e... Não sei. Mas enfim. Vamos jogar assim. Torcer pra dar certo. O próximo a gente ataca na frente dele, né? Então... Se ele não me matar... Se eu não matar ele também, né? Eu tinha essa parte. Morremos. Mas é isso. Deu certo. Continuemos. A gente tá numa faixa de troféu bem baixa, né? Porque eu não joguei com outro time pra subir. Eu realmente tô querendo treinar com esse time e tentar subir com ele mesmo. Ahn... Deixa eu pensar se isso aqui vai ser interessante de se fazer ou não. Cara... Vamos ser doidas as ideias? Caramba! E agora? Esse Terminator, por incrível que pareça... Agora que ele tá bufadinho, né? Ele tomou um certo buffzinho... Em algumas cartas, se eu não me engano. Ele voltou a ficar chato. Assim, não que ele tinha deixado de ser chato, né? Mas ele... Nossa, ele tá bem chatinho. Bem chatinho. Galera, eu acho que a gente pode só comprar a tempo, tá? E sinceramente, a gente já pode começar a bater aqui. Por quê? Porque ele não vai tomar hit pra depois se curar. A menos que ele jogue outra Switch Escape que tem chance. É, tem chance. Tem chance dele jogar outra Switch Escape. Será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? Ele pode querer atacar com o Terminator. Minha vantagem é que tem a chance maior dele querer atacar com o Terminator pra matar essa planta. Mas tem a chance dele simplesmente não querer fazer isso. Eu vou apostar. Vou apostar. Gosto de jogar assim. Ó. Aí já foi erro meu, ó. Aí. Essa aqui é a única chance que eu tenho, família? Infelizmente. E aí eu vou ter que fazer esse Terminator de alguma forma ser inútil. Que eu acho que eu já errei. Aí. Acho que eu já errei o suficiente pra... Pra não dar certo isso aqui. Quer ver? Vamos lá. Essa Esquipada pode ter sido boa. Ele já ataca na frente da minha besta de qualquer forma. Tá vendo? Se eu tivesse um peixe aqui na frente, seria bem mais tranquilo pra mim nesse caso. Eu estaria bem tranquilo. Só que como a minha besta tá na frente por conta da Egg Bomb, o fato de eu ter um Dusky mais rápido que a minha besta é muito complicado. Então, o que que acontece? Cara... 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 Eu vou fazer isso aqui e contar com a sorte. Pra puxar outra Surin Song no próximo. É isso que eu vou fazer. Beleza. Beleza. Todas as cartas que eu preciso. Surin Song, Blackmail. Surin Song, Blackmail. Isso aqui, se eu não me engano, finaliza esse Terminator. A gente pegou as cartinhas, né? Isso aqui é aquela coisa, né? Contagem de cartas. Eu não sei se eu já... É porque tem tanto tempo que eu fiz. Eu acho que eu fiz sim esse vídeo. Sobre contagem de cartas lá nessa playlist do Iniciante ao Pro, né? Se você não tá vendo, se você não conhece a minha playlist de Iniciante ao Pro, dá uma olhadinha lá. Que tem vídeo muito útil pra vocês, tá? É... Basicamente... Eu soube que eu ia puxar essas cartas. Quem já fez consultoria comigo sabe isso também. Porque eu tava segurando as outras na mão, né? De uma forma bem simples, bem resumida pra vocês. Ah... Vamos só esquipar. A gente não tem nada pra fazer agora mesmo. Ele grita, né? Ele grita. É isso que ele faz. Ele grita. Mas vamos assim, Fabiola. Esse crítico foi bem ruim. Um críticozinho bem ruim pra gente. A gente podia gritar de volta, hein? Grita. Não gritou. Vai ver uma cartas aí? Será? Jogou outra hotbutt? Quem confia, digita um. Quem confia, digita um. E é isso, cara. Eu nem pensei nessa play. Nem pensei se eu realmente deveria tá fazendo essa play. Tá? Eu realmente não pensei. Eu não contei as energias. Gente. Não façam. Ó, façam o que eu falo. Quando eu dou consultoria pra vocês, eu ensino as coisas direitinho. Mas não joguem como eu. Entendeu? Porque eu jogo descuidado. Eu jogo descuidado. É por isso que eu não concorro a top mil. Top sei lá. O que for, né? O que ele vai jogar ali? Ai. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Cara, agora que ele gastou aquelas energias todas. Eu acho que eu fazer isso aqui é melhor mesmo. Tá? Vamos lá. O que será que a gente pode fazer aqui, família? A gente tem que comprar a tempo. Isso a gente tem que fazer. Não conseguimos comprar a tempo e a gente perdeu o jogo. Infelizmente. É isso. Vamos a mais uma. Eu não sei quanto tempo de vídeo que tem. 14 minutos. Nossa, tem 14 minutos? Não, então vamos parar por aqui. Vamos parar o vídeo por aqui. Basicamente é isso, família. É, sei lá, só uma gameplayzinha mesmo pra vocês olharem e verem como que eu jogo. Eu não jogo 100% motivado, né? Logicamente. Mas quando eu jogo fora de live, eu também jogo concentrado um pouquinho a mais. Até porque durante a live eu leio mais o chat e tudo mais. Porém, quando eu ainda tô gravando, eu não consigo me concentrar 100%. Falar o que eu tô pensando. Enquanto eu conto as energias, conto cartas, penso nas possibilidades. É muita coisa pra fazer de uma vez. Mas espero que vocês tenham gostado. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui. Eu fui.